Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te ensinar a como mudar o número de telefone do aplicativo Caixa Tem. O passo a passo é bem simples, não tem muito segredo, mas antes da gente começar, é muito importante que você já deixe o like nesse vídeo, se inscreva e também compartilhe, beleza? Sem mais nenhuma oração, vamos aqui ao passo a passo. E pessoal, o que está acontecendo? Muita gente não está conseguindo liberar acesso e também nem fazer o Pix por conta desse número de telefone, algumas pessoas já perderam ele, outras trocaram de telefone, outras também aconteceu alguma coisa com o número, não tem mais o número no celular e também não tem mais acesso porque precisa de um código. No caso, aparece aqui para enviar um SMS, mas eu não tenho mais esse número de telefone. O que a gente vai fazer para resolver esse problema? É importante também realçar, para quem tiver o número de telefone no celular, você vai clicar na opção de enviar código, um código será enviado para o seu número, você vai colocar ele no Caixa Tem e vai liberar o acesso. Agora, para quem não tem, o jeito é fazer o seguinte passo a passo. Então galera, para quem não tem mais o número, você vai ter que excluir todos os seus navegadores e deixar somente um. No meu caso, o único navegador que eu uso é o Google Chrome, então você tem que deixar só um navegador padrão no seu celular. Se você tiver mais de um navegador, exclua os outros e deixe somente um, beleza? Depois que você tiver só o navegador padrão, você vai clicar em cima dele, pessoal. No caso, eu uso o Google Chrome. Vou clicar aqui no meu Google Chrome e a gente vai estar clicando em cima dos três pontinhos em seguida. Caso você use o Google Chrome, em seguida o histórico e você vai apagar todo o histórico do aplicativo Google Chrome. Eu vou clicar aqui, ó, remover dados de navegação. Olha aqui, ó. Aí depois eu vou clicar na opção remover dados, né? Depois limpar. Eu vou estar limpando, tá pessoal? Aí a gente vai voltar e vai clicar novamente nos três pontinhos lá em cima. E depois, né, em configurações. Configurações. Vamos procurar a opção aqui, ó. Configurações de site. Você vai clicar em cima dessa opção e depois em dados armazenados, tá pessoal? Olha, você vai clicar em dados armazenados. Clica aqui e você vai limpar todos os dados aí armazenados. Limpar os dados. Clicar aqui novamente na opção de limpar, né? Limpei todos os dados. E agora você vai clicar em configurações do seu celular. E vai, é, sobre a opção aplicativos, né pessoal? Olha, você vai clicar na opção aplicativos. E em seguida, você vai procurar pelo aplicativo do Caixa Tem. E vai estar limpando o cachê, tá pessoal? Você vai estar clicando em armazenamento. Vai limpar o cachê. E em seguida, limpar os dados do aplicativo. Agora, né, depois de você ter limpado o cachê e também os dados. Você vai abrir o seu aplicativo Caixa Tem. Você vai clicar aqui em cima dele, ó. Na barra de login do aplicativo Caixa Tem. Você vai clicar na opção de esqueci minha senha. Clica aqui, né? Aí você vai inserir o seu CPF. Clicar não sou um robô. E depois em continuar. Aqui, galera, você não vai inserir a sua senha, tá? No caso aí, ó. Em breve você receberá instruções no e-mail cadastrado, né? Aí vai chegar o e-mail, né? No seu Gmail. E você vai conferir, pessoal. Vai ter a opção de você trocar o número lá por lá, viu? Vou abrir aqui, né, o meu Gmail e vai aparecer aqui, pessoal, né? Redefinição de senha. Login, lojinha em Caixa Tem, né? Aí eu vou clicar aqui, ó. Link para redefinir credenciais. Clico nessa opção, né? Olha aqui, ó. Redefinição de senha, né? Aí você vai ter que inserir uma nova senha e digitar novamente sua senha. Vou clicar aqui agora na opção continuar, pessoal. Olha, já inseri minha senha, né? Coloquei uma nova senha, continuar. E para muita gente, galera, não vai estar entrando diretamente no aplicativo do Caixa Tem, né? Vai aparecer a opção de trocar o número. Como vocês estão vendo aí, para mim, já apareceu, né? A opção de entrar direto. Não apareceu a opção de trocar o número. Mas para algumas pessoas, esse método está dando certo, tá? Já apareceu ali a opção de trocar o número. Aí você troca o número. E depois, quando você ir lá no Caixa Tem, né? E você clicar na opção liberar acesso. Ou então de fazer o Pix. Vai pedir, né? O código vai ser enviado para esse novo número que você adicionou, né? Nessa opção de redefinir senha, né? Na opção lá do link que vai ser enviado para o seu Gmail, beleza? Infelizmente, para mim aqui não deu certo, né? Mas eu já vi algumas pessoas fazendo esse procedimento. E deu certo, tá? Então, eu já peço para vocês comentarem aí nos comentários, né? Adriano, deu certo para mim? Adriano, não deu certo, né? Para mim ver, né? Se esse método está dando certo ainda. É justamente por isso que eu fiz o vídeo, né? Para vocês. Porque muita gente ainda não sabe, né? Dessa dica aqui que eu estou falando no vídeo aqui, né? Outras pessoas dizem, ah, não dá certo. Porque nem tentam. Mas para quem tentar, né, pessoal? Já é uma boa, né? Pode dar certo aí. E é por isso que eu aguardo o comentário de vocês. Em último caso, pessoal, caso não dê certo, né? Aí você vai ter que procurar uma agência da Caixa Econômica, né? Com seu documento de identificação e solicitar a atualização, né? Do seu número de telefone, tá? E você vai levar os documentos pessoais e também o seu celular, né? Com o aplicativo e a senha dele para então, né? Conseguir realmente mudar o número de telefone, tá? Então, pessoal, antes de vocês comentarem nos comentários, Ah, é, não deu certo. Ah, é, não sei o que. Vocês façam passo a passo porque está dando certo, né? Eu vi isso em um vídeo aí, alguns meses atrás. Eu, rapaz, será que vai dar certo? Eu tentei e deu certo. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.